Olá irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trarei para todos a profecia do tempo dos refúgios por Padre Oliveira. Em 12 de maio de 2020, Padre Oliveira recebeu a locução interior. Durante um dos momentos de deserto, no retiro dos sacerdotes, recebi uma locução interior muito forte e estava em silêncio meditando. Quando senti o ímpeto de pegar o meu diário espiritual e começar a escrever as intuições que vinha tendo há alguns meses, eu olhava para a imagem de Nossa Senhora de Fátima e sentia como se ela estivesse me indicando o que escrever, segue abaixo o que escrevi no diário. O aviso se aproxima, os dias de provação estão no horizonte. Como tempestade que já se anuncia, já é possível ver no horizonte as nuvens carregadas e as luzes da tormenta. O som dos trovões já pode ser ouvido. O sinal do meu Senhor será grandioso. O mundo ficará a pasmo diante de seu poder, mas pouco tempo depois que ele der o sinal, a ciência, a serviço dos poderosos, convencerá a muitos que se trata de um fenômeno natural ou algo que não precisa da intervenção divina para acontecer. Os filhos da luz, porém, saberão que se trata de um sinal. Para que caminhem para os refúgios, uma cruz na fronte dos filhos da luz será a marca. À frente de um filho da luz terá essa cruz luminosa que só alguns conseguirão ver. O mal é tão astuto e malicioso que muitos, em muitos lugares no mundo, receberão a marca da besta sem saber. Outros fugirão para não receber a marca. Outros ainda receberão a marca para poder ajudar os filhos da luz. Pois nesse futuro, quem não tiver essa marca não conseguirá comprar ou vender. Então, alguns mártires espirituais oferecerão seus corpos para poderem ajudar os filhos da luz. Esses sofrerão enormemente, ficarão doentes e confusos. O Senhor, porém, enviará seus anjos para ajudar esses pobres sofredores. Os refúgios serão protegidos por anjos de grande poder e a comunicação voltará a ser espiritual. O Senhor não desamparará os filhos da luz. Anjos levarão a santa comunhão. Há muitos que se refugiarão em suas casas. Os sacerdotes que estiverem totalmente entregues ao seu Senhor serão bilocados ou transportados misteriosamente para diversos lugares a fim de atenderem os filhos da luz. Alguns sacerdotes morrerão de exaustão e cansaço. Mas isso será uma grande honra para eles. Um pouco antes da aprovação, o Senhor avisará muitos sacerdotes e consagrados. As pessoas verão a chama diante dos olhos. Elas deverão seguir essa chama, pois se trata do Espírito Santo que estará indicando um refúgio. Sigam essa chama. A pessoa que estiver com a chama em cima de sua cabeça e não na sua frente é porque já se encontra no refúgio. Verão novamente os prodígios que outrora os apóstolos vivenciaram. Muitas almas no mundo todo estão sendo avisadas dessas coisas. haverá uma verdadeira multidão, um exército formado e dirigido por mim, Vossa Senhora. Irei pessoalmente avisar a muitos pelo mundo todo. Um pouco antes de tudo isso acontecer, eu, Vossa Senhora e Vossa Mãe Celeste, serei a grande general e junto com meus filhos marcharemos para a batalha final. Antes dessa batalha, porém, o mundo verá a batalha da Cátedra de Pedro. O demônio sabe que o inferno nunca derrotará a igreja, por isso ele deseja tanto o trono de Pedro. O conflito da Cátedra Petrina já começou. Esse conflito é o prelúdio da Batalha da Rainha. Esta foi a locução interior recebida pelo Padre Oliveira sobre o tempo dos refúgios. Como vocês ouviram, Nossa Senhora disse que muitas pessoas ainda vão ser avisadas agora no fim dos tempos. Muitos sacerdotes e muitos consagrados já estão recebendo a profecia sobre o tempo dos refúgios. O que vocês acharam dessa profecia? Vocês acreditam? Existe também outro freio chamado David Lopes que ele recebeu também a profecia do fim dos tempos. Convido você a acompanhar o próximo vídeo que será sobre o assunto do freio David Lopes. Nossa Senhora abençoe todos vocês. Salve Maria e viva Cristo Rei! Música Música Música